Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é para quem é apaixonado por tortas salgadas. Vocês vão se surpreender o quanto é fácil fazer essa torta e fica incrivelmente deliciosa. Comecei preparando o recheio que é muito fácil, nem precisa de fogo, nem precisa sujar a panela, é só misturando mesmo todos os ingredientes. Estou usando aqui duas latinhas de sardinha ralada ao molho, vou usar todo o molho que vem junto, que vai deixar esse recheio mais suculento. Vou misturar aqui também cenoura cozida picada, mas se quiser pode usar cenoura ralada crua também, que fica bom. Cebola branca picada, azeitonas e tomate sem semente. Vou finalizar aqui com coentro e cebolinha picados, misturar bem, vocês podem adicionar mais o que quiserem aqui, gente. Recheio é para ter bastante coisa mesmo, pode colocar milho, ervilha, o que mais vocês gostam. Decidi não acrescentar mais sal, vou usar apenas o sal das sardinhas, a azeitona também já é bem salgada, cozinhe a cenoura também com um pouco de sal, então para não ficar salgada a minha torta, já está ótimo assim. Recheio pronto, viram como é fácil? Agora eu vou reservar e vou começar a preparar a minha massa, que também é muito fácil. Misturei bem aqui, três ovos, sal de ervas, que é o sal que eu uso aqui nas minhas receitas. É só ir misturando tudo mesmo, com um fuê, com uma colher de pau, até mesmo com um gafo, se você quiser, gente. Não precisa liquidificador, é zero dificuldade aqui para fazer essa torta. Acrescentei aqui também 100ml de óleo, estou usando o óleo de girassol, mas pode usar aí o que você quiser. Se quiser substituir por manteiga ou margarina, duas colheres aqui já é o suficiente. Tenho aqui uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada, cuidado com a quantidade de trigo que vocês colocam na torta de vocês, senão fica muito pesada, gente. Para uma torta desse tamanho aqui, coloque no máximo duas xícaras. Usei aqui também 200ml de leite morno e meia xícara de polvilho doce, que vai deixar essa massa ainda mais fofinha. E para quem não consome glúten, aqui no canal tem várias receitinhas sem glúten, incluindo tortas salgadas, tá gente? Vou deixar o link da playlist para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Enquanto eu preparo aqui a minha massa, o forno já está ligadinho, é muito importante pré-aquecer o forno. Eu gosto de ir acrescentando a farinha aos poucos, até chegar no ponto certo da massa. Por último, acrescento aqui uma colher de sopa de fermento para bolo. Depois que acrescentar o fermento, é só misturar com delicadeza e está pronta a massa. Pode usar qualquer forma, tá gente? Use que você tiver qualquer formato. Eu vou usar esse refratário de vidro, que a torta fica bem bonita. E olhem só que massa perfeita. Fica assim, bem cremosa. E depois de assada, vocês vão ver, gente, que delícia. Não fiz em camadas, tá? Coloquei toda a massa aqui na minha forma. Por cima aqui o recheio, não tem problema se ele descer um pouco. E aqui por cima desse recheio, vou colocar o queijo, que vai dar aquela gratinada bem bonita. Não pode consumir queijo, não gosta? Tudo bem, gente, pode fazer sem, que também fica muito bom. Coloquei parmesão ralado aqui por cima também. Um pouco de cebolinha e levei para o forno. Uso o meu forno a 200 graus. Ficou por 40 minutos. E olhem só que linda que ficou essa torta, gente. É a torta de sardinha mais deliciosa que já fiz na vida. Sério, gente, só façam que vocês vão amar o resultado. Ela ficou bem assadinha, tá? Nas laterais, olha só que douradinho bonito. Tá bem assadinha no meio também. É uma torta com pouca massa e bem recheada do jeito que eu gosto. E nem precisa esperar esfriar. Sirva quente mesmo que é mais gostosa. E para deixar ainda mais gostosa essa torta, servir com uma saladinha de tomate, alface e pepino. E ficou ainda mais perfeita. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o joinha para fortalecer o canal. Comentem e compartilhem. Muito obrigada por assistirem até o final. Beijos, fiquem com Deus. E até a próxima receitinha. E até a próxima receitinha.